E o Vidaluca também ama E quem disse que não pode se encontrar Uma mulher pra se amar E eu no bairro Quem disse que não pode se encontrar Uma mulher pra se amar No pião, no baile funk Quem diria que ela iria se cantar Quando eu ia cantar no pião, no baile funk Quem diria que eu ia me apaixonar E até te entregar um anel com diamante E hoje eu parei parar com o povo Pra falar do nosso amor que é maior que um diamante O seu sorriso lindo não parou de pensar Fico todo alucinado quando eu vejo seu olhar Fico todo arrepiado atendo o celular Com seu jeito tão doce e gostoso de falar Oh, nega O que tu viu nesse pretinho favelado Baladeiro cobiçado nessa vida passageira Oh, nega E mesmo quando eu agi errado Sempre esteve do meu lado obrigado Minha preta Minha preta Seu beijo me tranquiliza Roba minha brisa Roba minha brisa Minha preta linda Esse belo corpo que me deixa louco Só cinco minutos de cama já pega fogo Olha o favela conquistou sua cinderela Foi Pink Robin Hood pra roubar o amor dela Deu flores para ela, janta a luz de vela Grito Eu te amo lá no alto da favela Ela pra ela que é toda donzela É toda patricinha e eu sou todo favela Fez sua passarela no meio da favela Um tapete vermelho pra passar minha cinderela Ela, ela, toda donzela Muita amor e carinho pra minha bela dama Vocês já tão ligado Vida louca também ama Vida louca também ama E quem dizem que não pode se encontrar Uma mulher pra se amar No piano, no baile do funk, pô